Bomzinho, aqui estamos fazendo um bolo para uma festa, mas a gente está molhando agora com chá de canela, porque o bolo é de chocolate, a gente está molhando com chá de canela, para depois colocar o recheio. A gente não colocou a receita da massa, porque já tem no canal, a gente não colocou. Vai mostrar só o recheio, tá bom? Vou colocar aqui o recheio de doce de leite, olha aqui, que espetáculo, que delícia, olha. Isso é muito bom, hein? Então, ele vai rechear todo o doce de leite. Agora vamos colocar o doce de leite. Aí, meus bubuzinhos, a gente misturou um pouco de leite condensado, para ficar mais molinho, para jogar aqui nas beiradinhas. E jogar um pouco no meio também. Aí, depois, no meio, a gente só vai colocar só o doce de leite, que é para ficar bem saboroso. E bem gostoso. Se vocês for fazer, vocês podem fazer assim também. Fica muito bom. O doce de leite, a gente está colocando agora por cima. O doce aqui, para fazer a parte de cima. Depois, vai colocar granulado. Passar o doce assim, olha. Se não, não gruda o granulado. Queria passar aqui em volta, assim. Olha que delícia que está. Vocês já vão se inscrevendo aí, dando um like. E comentando com as outras pessoas. Vocês comentam também como está o bolo. Se vocês gostaram ou não. Então, é muito bom. Vamos colocar agora o granulado para fazer a última cobertura do bolo. A gente fez a primeira cobertura com o doce de leite. E a gente vai fazer a segunda cobertura de granulado. Entenderam? A gente vai colocar tudo. E depois vai mostrar para vocês. Tá bom? O bolo está pronto, né? Já vai saborear. E o vídeo de hoje é esse. Peço que vocês se inscrevam no meu canal Dê um like aí pra gente Faça um comentário Olha que delícia que tá Faça um comentário Compartilhe com outros Tchau Um abraço E um beijo pra vocês